A movimentação no portão de entrada da Cibrazen no início da noite de terça-feira chamou atenção. O local é onde fica instalada a Secretaria de Infraestrutura e funciona também como garagem dos veículos do município e os que são alugados também. No portão, o dono desta máquina encontrou dificuldade para retirar a escavadeira dele de dentro da Cibrazen. Neste vídeo, o empresário Gustavo é cercado por dois veículos, um caminhão-pipa de um lado e um ônibus escolar do outro. Os carros foram colocados atravessados entre a máquina para evitar que o dono da escavadeira fizesse a retirada de dentro da garagem. O dono da escavadeira, alugada pelo prefeito Zé Francisco para prestar serviços para o município, decidiu vir a Codó buscar a máquina dele, depois que as tentativas de negociação com o município não avançaram. Como os débitos já somam cerca de 600 mil reais e para evitar que o prejuízo tomasse maiores proporções, ele decidiu vir retomar a posse da máquina escavadeira. O município estaria se recusando a efetuar o pagamento dos débitos contraídos com o aluguel da escavadeira e também vinha se recusando a entregar a máquina, inclusive quando o proprietário tentou retomar a posse. Depois de várias tentativas e ameaças de passar por cima do caminhão-pipa que bloqueava a passagem, funcionários da prefeitura que estavam no local liberaram a passagem e a máquina foi colocada do lado de fora da Cibrazem. Até o fechamento da reportagem, a produção do Falacodó teve a informação de que o empresário ainda não tinha recebido o dinheiro referente ao débito do aluguel da máquina e que só deixaria a cidade depois que recebesse o dinheiro. Tchau, tchau.